Eu fiquei um tempão para fazer essa parte preparatória. Quanto mais telas eu faço, mais preparação eu faço. Porque quanto mais você prepara, ele já vai ficando pronto antes de ir para a tela. Então quando eu vou pôr para a tela, eu não tenho muito mais o que mexer. Eu já quebrei a cabeça na hora da pesquisa e na hora dessa preparação. Eu fiquei na pose que eu queria. Então eu tirei essa foto minha e coloquei a roupa do Homem-Aranha por cima e juntei com o Neymar. Então na verdade, o que você vai ver no final é uma junção minha com o Neymar. Para poder fazer o herói. O herói Homem-Aranha. Isso demorou duas semanas para ficar fazendo isso antes de entrar para a tela. Então as vezes as pessoas perguntam. Eu ainda vou colocar algumas linhas de referência aqui para poder fazer. Para mostrar que a vida tem que ser levada de uma maneira leve. Por mais que o cara leve cacetada a vida inteira dentro e fora do campo. Ele é um herói, um guerreiro dentro e fora do campo. Então é como se fosse um herói depois de uma batalha, todo machucado. Porque é um cara que as pessoas batem muito nele. E ele está sangrando as cores do Brasil. Olha que legal. Dá para ver na referência que os lugares onde ele se machuca... A primeira fase do projeto já está pronta. Que é a preparação da imagem no iPad. Depois preparação na tela. Desenho. E agora já está tudo desenhado. Neymar The Clown 2. Inteirinho desenhado. Vou começar pintando. E agora já está tudo desenhado. E agora já está tudo desenhado. E agora já está tudo desenhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.